Quando a noite caiu Loura zona azul de fuga na pavela Se jogou logo que neguiu Estampado o desejo de dar a xereca Incrível jogando a potança Enquanto o balanço lança Loura na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas porque sabe que me ganha Incrível jogando a potança Enquanto o balanço lança Loura na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança Mas porque sabe que me ganha Incrível jogando a potança Enquanto o balanço lança Louca na madruga, porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança, mas porque sabe que me ganha Incrível jogar na boca enquanto o balanço lança Louca na madruga, porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança, mas porque sabe que me ganha Slate, bandido, pega, pega Tô feliz, tô feliz, tô feliz